A maioria das denúncias por contaminação provocada por vazamento tóxico de mineradoras no Brasil são contra empresas estrangeiras. Só no ano passado, um milhão de pessoas estiveram envolvidas em conflitos ou denúncias contra mineradoras internacionais. A coloração avermelhada no rio Murucupi, no Pará, indica contaminação causada por rejeitos utilizados na mineração. Mais de 20 mil famílias que vivem na região relatam a morte prematura e a má formação de bebês pelo consumo da água contaminada. Há três anos, a população briga com a empresa norueguesa responsável pelo crime ambiental. Só em 2020, mais de um milhão de pessoas estiveram envolvidas em protestos ou processos judiciais no Brasil contra mineradoras, A maior parte delas de origem estrangeira, que se instalam no país, aproveitando leis ambientais e trabalhistas bem menos rígidas. Quase a metade dos conflitos ocorridos no ano passado foram causados por mineradoras internacionais. As que têm origem no Brasil representaram menos de 25%. Já os conflitos causados pelo garimpo ilegal somam 19%. Minas Gerais lidera o ranking das denúncias e conflitos. Em seguida estão os estados do Pará, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Alagoas. Mas o mapa dos conflitos não para por aí. Ao todo, foram 823 ocorrências em pelo menos 25 estados no ano passado. Os casos de Mariana, por exemplo, são revelações contundentes de que a mineração é um problema, muito mais do que a solução. Ela gera riqueza espetacular, mas essa riqueza é concentrada na mão de poucos e causa o dano ambiental, a degradação ambiental, é socializada para o conjunto da sociedade. E os efeitos são devastadores. Ainda de acordo com especialistas, há uma relação umbilical entre a extração de minério e a ocorrência de conflitos. Outra pesquisa inédita ajuda a mapear o tamanho do impacto causado pela atividade, seja ela industrial ou ilegal, configurada pelo garimpo. Nos últimos 36 anos, a mineração avançou por 175 mil hectares do território nacional. Cresceu seis vezes desde a década de 80 e avançou principalmente sobre terras protegidas da União. 90% de tudo isso está concentrado na Amazônia, segundo o MapBiomas. Garimpar é um direito constitucional. Entretanto, existem condições ambientais, fiscais, sociais e de localização espacial que precisam ser respeitadas para que garimpo possa existir de maneira legal. O enfraquecimento das instituições e órgãos ambientais em nada ajuda no controle de uma atividade que é ilegal. Em nenhuma experiência brasileira, a mineração garantiu o desenvolvimento social. A cafeicultura, a criação de gado, os serviços, o comércio, o turismo, esses, sim, têm conseguido garantir a produção sustentável de trabalho e renda combinada com a preservação ambiental. Em nota, a mineradora norueguesa Hidro diz que opera de acordo com as legislações locais dos países onde instalam suas minas e barragens.